Deus do céu, ô tristeza, agora, brincar tem que ser com segurança, quem tem criança em casa sabe, eu mostrei no início do programa, eu tô preocupado, eu que sou da roça já brinquei tantas vezes ali, é, lá em Braspires eu mostrei ainda há pouco na Zona da Mata, um garotinho de 11 anos foi soterrado pelo barranco, o que é que aconteceu? Ah, ele tava brincando, ele tava brincando, e o barranco parece um tolosco de areia, né, caiu em cima dele, ó, mas ainda bem que era areia, e ele não teve nada de mais grave, né, Péricles? O que que aconteceu com ele? Hã? Ele foi pro hospital e teve uma fratura na perna, uma fratura na perna, ai, graças a Deus. Segundo a família, o garotinho tá bem, tá tranquilo, ah, papai do céu protege a criança, olha o tamanho da, do tolosco de pedra que rolou em cima dele, gente, na queda ele acabou tendo uma fratura e se feriu, mas nada gravemente, ainda bem, um beijo pra família dele, pra esse garoto que papai do céu abençoe, é um minuto que você descuida, olha aí o que acontece.